Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal BR Vlogs, tudo bem com vocês? Tá vendo aqui pessoal, ó, mostrando pra vocês aqui a avenida que tá indo em direção aqui ao lado do hospital e indo em direção a parte mais alta de Hampstead e aqui logo de frente o que? O Hampstead Park, é isso? É o parque daqui, tá? E agora, ó, bebedorzinho de água, ali na frente de uma lagoa, aqui ó, é o Hampstead Rio, tá vendo? Tá escrito ali. Olha aqui ó, tem estacionamento pra cá, usa uma lagoa logo ali embaixo, nas redondezas aqui, várias casas antigas, né? Que foram mantidas com as características de antes mesmo, tá? Essas casas todas tem esses jardins virados pra esse lago aqui, né? Não sei se é um lago artificial, mas não importa, né? É um lago tradicional aqui da área, tá vendo? Esse é o Hampstead Park. Ele é grandinho, tá gente? É claro que eu tô aqui na área onde pertencem aos estacionamentos, tá vendo? Mas eu vou chegar, tá em obras, ó, logo lá na frente vocês vê umas barreiras, tá? Mas tá em obras, mas eu vou chegar aqui, na parte onde eu quero chegar. E a situação é essa, gente. Chegamos ao Hampstead Rio Park. Não sei se é esse o nome não, tá? Tem uma parte mais alta que você consegue ver Londres. Ó, a lagoazinha. Tem uns cisnes aí nessas lagoas. Vários patinhos, entendeu? A galera ali, oi, bom dia, tudo bem? Os pombosinhos, que é tradicional aqui em Londres. Tem muito esquilo por aí também. Não sei se nesse horário aqui a gente vai conseguir ver os esquilos não. Tá vendo a panorâmica que a gente tem, ó, da lagoa? Querem que... Eu vou chegar próximo da lagoa pra mostrar pra vocês, porque... Como o parque é grande... Então eu vou ter que fazer dois vídeos, mais ou menos, pra mostrar as partes que eu quero mostrar do parque pra vocês, né? Eu tô fazendo isso daqui de entrar com um tênis branco. Olha bem, ó. Olha a cabeça do sujeito. É um tênis branco. Nesse local aqui que é praticamente um pântano. É um gramado cheio de lama. Você já sabe o que vai dar isso, né? Olha aqui, pessoal. Eu tenho uma foto que eu tirei nesse lago aqui. É... Alguns anos atrás, uns três anos atrás, mais ou menos, três anos e meio. Que eu vou dizer pra vocês. E que foto linda que ficou aquela foto, tá? E... Eu acho que é uma das melhores fotos que eu já fiz na minha vida. Olha que sorte que nós tivemos. Olha aqui. Olha quem tá aqui, cara. Olha. Olha que lindo, olha. Ei, bom dia. Bom dia. Deixa eu aumentar aqui o zoom pra vocês verem de perto, ó. Bom dia, minha querida, meu querido. Não sei nem se é F, hein, meu macho, né? Tá vendo aí, pessoal? Quando eu falo que vocês querem cantar, acho que esse contato com a natureza. Um parque lindíssimo como esse, ó. Tem outros animais na água, tá vendo, ó. Lá naquela pedra, lá na frente também tá cheio. Ali na frente ele tem outro, ó. Eu não sei. Eu acho que aqui é um ninho dela, tá? Eu acho que é o ninho dela. Então, pessoal, tá vendo aí, ó. O bom de se vir a um parque como esse daqui, passear, é que além de você ter esse contato com a natureza, você também vai conseguir ver animais, assim, lindíssimos, que vão fazer o seu dia melhor, entendeu? É claro que é estratégico isso, né? Tem que ter esse contato com a natureza, tem que ter esses parques, porque senão a gente aqui já fica louco, já, depressivo, porque a cidade exige muito de você e essa correria danada, esse estresse, mas imagina se não tivesse essas áreas verdes dentro da área urbana. A gente se matava, ia ser um Japão da vida, todo mundo se matando aqui, entendeu? Você ia ouvir falar assim, fulano, morreu, suicidou. Olha aquela música da... do... como é que é o nome dele? Seu Jorge e da Ana Carolina. Cote que é o bem, suicidou. Cleópta, suicidou. E é isso, pessoal, mostrando pra vocês um pouco da natureza aqui do parque, desculpem, porque eu não tenho como saber se o parque tá bom ou tá ruim, se o parque tá com a sua beleza preservada. Olha aí, ó, estão em obras aqui, então você já começa a ver umas coisas meio feiosas, assim, tá? E é isso, pessoal, aqui, ó, estamos no lago, tá vendo? Esse é o lago aqui, infelizmente, eu não vou passar por aqui, porque se eu passar por aqui, é... eu vou ter que dar um voltão depois, tá? Mas tá vendo aí? É cheio desses lagos, assim. Geralmente, esse parque aqui no verão fica lotado, tá? Olha uma barraquinha ali na frente de alguém acampando, pescando, alguma coisa assim, porque tem uma vara de pesca, né? Tá vendo? O pessoal tá passando por aquele lado de lá, porque aquele lado de lá vai pra parte alta, onde você vai ter a visão do mirante, entendeu? E aí, eu vou acabar indo pra lá pra filmar pra vocês, mas vai ser num outro vídeo, é claro, né? Pessoal, é... desculpa, os vídeos são assim, meio feitos assim, sem... sem muito roteiro, sem pensar muito, é justamente pra ser espontâneo, pra mostrar pra vocês a vida de uma maneira real, entendeu? Não ficar fantasiando muito, então... É... a única coisa que eu peço pra vocês aí, se inscreve, curte, compartilha, comenta. Se puder, entra numa playlist aí, vê alguns vídeos, tá? Porque o canal... eu tô precisando de algumas horinhas pra começar a monetizar esse canal, pra mim começar a investir um pouco mais. Olha aqui, ó, o que eu tava falando com vocês. Olha que lindo ali, ó. Ó, cês tão vendo? Cês tão vendo o que eu tô vendo? Ó, quando eu falei com vocês que a gente veio pra pagar isso aqui, ó. Ali, ó. Que bom que agora ninguém pode falar que eu tô mentindo, papagaio em Londres, tá vendo? E não tem um, não, tá? Tem um aqui, tem dois lá na frente, tem mais uns três ali, ó, naquela balançando no galho ali, tá? Isso é um papagaio, ó. Ali, ó. Tá vendo aí? Lindo, né? Eu acredito que deva vir da África, né? Ei! Ei! Bom dia, meu querido! Bom dia! Então, gente, ó. Se inscreve, curte, compartilha, comenta mais uma vez, tá? E se puder, ver mais alguns vídeos aí, tá? Ativar o sininho pra ver mais vídeos da gente aí. É, eu agradeço porque a gente tem que chegar à meta aí de conseguir alcançar as quatro mil horas, tá? E desde já eu agradeço a vocês por tudo que vocês têm feito pela gente aí. Sejam felizes! Tchau, tchau!